Música 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 Miguel, deixa eu te falar, você já tretou com alguém lá fora do mesmo? Com o Matheus Braisman Matheus Braisman É o moleque que filmava nós Ah, tem um confortinho também, tem um confortinho dela Por que, Bianca? Ó, ou Não, vou falar, cara, é suave É, ele gostava muito de filmar a gente em Em, como é isso? Tipo assim, Bianca, vai Do nada? Você trampa pra caralho Aí você chega, quando você vai tirar o descanso O seu parceiro vem e te filma Você vai pegar a rei, tem, viado Por que ele não te filmou trampando? Pra mostrar que você faz algo A gente quer falar, você te paga bom Certo, então o que que aconteceu? O final é que eu perguntei aquela fama Da MC Sofá, que o bagulho virou o maior inferno na minha vida Até eu entender Porque hoje as pessoas comentam MC Sofá, salve de Deus, abençoe Vou lá do KKK e respondo Falar, você aceitou, então não tem mais graça, tá ligado? Só que no Esquadreceu Eu namoro o Matheus também, viado Cheguei a enxonar de raiva esse dia Sério? Oxe, xinguei ele de tudo quanto é nome Falou, vai filho, vem Chamei pra cima, meus caralho Toguro chegou na hora E falou que é Toguro? Falei, mano O que tá acontecendo aí, mano? Toguro é de boa desse bagulho? Mano, não é que ele é de boa Ele é um cara calmo É muito calmo Já vi ele me interessado há algum momento? Não Nunca vi Nunca vi Juro, nunca vi, mano Juro por Deus Nunca vi ele Caralho, mano, vai tomar Nunca, mano Ele é muito calmo, parça Caralho Ele chega Pô, mano, o que que tá acontecendo? Desse jeito que eu citou, parça O que que tá acontecendo? Não, mano O Matheus, pai, pá, não sei o que Você quer que eu vou embora? Você fala que eu vou, mano Eu falei, não Nunca, pá, mano Então, tipo assim, mano É... Você consegue... Eu sempre queria te perguntar Você considera o Toguro seu amigo? Tipo assim, a mente chega e fala Que ele é o lugar do meu amigo Você fala, caralho, você não ia se tomar bad E fala o lugar do meu amigo Você considera ele ou não? Ou não chega a esse ponto? Porque é um cara que tem muito... Ou era mais uma relação profissional, de repente Não, é complicado Tipo assim, eu vou tentar explicar Pra vocês entenderem Não é que eu não considere ele meu amigo É que a comunicação com o Toguro Pelo WhatsApp se torna difícil Então, tipo A gente fica próximo Um outro que troca essas ideias Que você está falando De amigo Quando a gente convive junto, tá ligado? Exatamente Ele me chama pra trocar várias ideias Divide vários bagulhos comigo No Toguro Mas troca vários papos De várias paradas Mas no WhatsApp A gente não se comunica muito A gente não é que você fala Só as vezes Tipo Algum bagulho importante Algum bagulho interessante Que eu mando Ele responde E acabou O Délio Tem alguém lá que você acha Que tipo assim Como pode ser uma expressão Mais português Que chupabola Tá ligado? Que tipo A salva ovo A salva ovo Opa caralho Opa caralho Que cara chato Porque assim O cara hoje Deve estar com dinheiro O caralho O famo O caralho Você acha que tem alguém Que está Obviamente Que as pessoas estão ali Para aproveitar a oportunidade Mas tem uns que você fala Cara esse é muito chupabola Mas ele já não está lá mais Então Não tem mais ninguém Mano eu falo assim Porque deve ser foda De certa forma Você se considerava ele Como patrão Viado ou não O Toguro? É É o Toguro Ah parça Ele nunca foi Disso Tipo De impor De impor De impor Piqui Eu sou Eu que mando aqui Nunca foi Ele sempre quis Os baratos Certo Você sabe Você está ali Você sabe Para que você está ali Você sabe Qual que é a sua função Se você dormir Você vai sair Tá ligado A mulher assim Você está indo lá Para um projeto O projeto Que você for fazer Você vai saber Então você tem que fazer Você tem que exercer Você tem umas responsas Tipo diárias Como que é O dia a dia Não era No caso O dia a dia Era como A mesma fita De ir Tá ligado Da nossa casa Lavar Limpar Manter o ambiente limpo Tá ligado Manter o ambiente limpo Para poder Como é que eu posso Te dizer Para poder ter Uma hierarquia Da hora Dentro de onde você mora Limpinho Bonitinho Manter limpo Porque mano É difícil Eu vou falar Para você Quando mora Muitas pessoas Junto É muito difícil Eu não vou lavar Essa porra Eu não parava Em casa Eu sempre estava Querendo trampar Fazer alguma coisa Para a oportunidade Que eu estava tendo Então eu não ficava De bobeira Eu levantava Fazia a minha parte Que era forrar minha cama Mandava minhas coisas Lavar o que eu tinha sujado E marcha Tá ligado Saia para a rua Ia gravar Fazer o conteúdo Que eu tinha que fazer Ia comer Voltava Ia ver minha filha Ia ver na minha casa E resolver outra parada Então Eu não ficava de bobeira Tá ligado Tipo Ah vou ficar aqui em casa Esperando Nunca Eu era assim Antes Hoje eu gosto De ser tipo Ser ativo Tá ligado De procurar coisas Para me fazer Ocupar minha cabeça Porque mano A tua parada Está dentro Você tem que estar Sempre preocupando a mente É isso que eu falo Tá ligado Tchau, tchau.